E galera, essa daqui é a camisa principal do Lakers, eu sei, essa aqui tá apertada, peguei um tamanho 40, era a que tinha, mas vem ver nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre ela, galera, show demais! E galera, o que falar dessa camisa do Lakers? Talvez a camisa mais famosa da NBA, eu não sei, posso estar falando besteira aqui, cara, mas ela é muito sensacional, eu já mostrei algumas aqui no canal, é muito incrível esse tecido, cara, realmente, diferente das camisas de futebol, pessoal, a camisa do basquete, ela realmente parece um produto premium. E não só o tecido, pessoal, o silk também é produzido em um material diferenciado muito grosso, e eu acho assim que vai durar muito tempo na camisa, não vai ficar descascando, igual em diversas camisas aí que a gente tem no futebol, né, pessoal? Você consegue ver a tag aí embaixo que mostra o tamanho da camisa, que nem eu falei no início do vídeo, galera, essa é uma 40, ficou apertadona em mim, mas vocês vão ver que mesmo assim encaixa bem e tudo mais, aparentemente fica legal, mas pra quem tá usando fica meio ruim, galera. E a pegada, pessoal, é tão boa que parece, eu não tenho certeza, mas parece ter um tecido por dentro, tá? Ou seja, parece que a camisa tem tipo umas duas faces ali, né, uma dupla face, que ainda deixa, cara, o material mais grosso, mais assim, aparentemente premium. E essa daí, galera, pra variar, é feita na Tailândia, né, galera, pessoal que é doido com as tailandesas aí, essa daí é original, é feita na Tailândia, vem com a tag original da Nike, e tá custando 650 reais, galera, é uma grana considerável, mas quem compra sabe o valor que tem, porque tá comprando realmente um produto que vai durar bastante, né, e que vai usar muitas vezes ali, galera, porque essa camisa aí, realmente, ela é muito icônica e tem um material, uma qualidade de material, tanto dessas partes que eu falei pra vocês do silk e do próprio tecido da camisa, quanto aí que vocês estão vendo na parte da axila, né, galera? Essa parte aí também, realmente, muito boa. E uma das coisas que mais valorizam a camisa é justamente o nome do jogador que tá impresso nelas, as tags da NBA, igual vocês estão vendo aí, que é um toque muito legal, esse daí tem até um toque emborrachado, né, na parte da NBA, tanto no James também, né, do LeBron James, e o número não, o número já é aquele tecido mais grosso que tem na frente da camisa, e isso, galera, usar uma camisa do LeBron James não é pra qualquer um, porque sabe o histórico do cara, que ele é realmente um monstro jogando na NBA, quem sabe já viu as jogadas do LeBron aí, entende o que eu tô falando. E ela, galera, tem ainda a descrição do dry fit ali na frente, né, então é um dry fit normal, não é um dry fit advanced, mas, galera, eu sei que vocês querem ver o vestido com ela, então vem comigo, que vocês vão ver isso aí agora, chega mais! E, galera, olha só como é que ficou sensacional essa camisa do Lakers, cara, o tecido dela, eu não sei te descrever exatamente o que é, é muito macio, é muito bacana, cara, me fala aí nos comentários o que você achou. Essa aqui ficou apertada, galera, eu acho que eu sou 46, essa daqui é 40, como vocês viram aí no vídeo, né, mesmo assim serviu bem, mas claro que tá pegando, né, um pouquinho aqui debaixo do braço. Me conta aí qual que é o meu tamanho, galera, eu não sei, eu acho que é 46, mas deixa aqui nos comentários também se você gostou da camisa. Valeu, pessoal, até a próxima e falou!